Oi Psicosexes! Todo mundo são e salvo mentalmente hoje? Você planejou um encontro romântico às margens de um rio francês. Você encomendou duas dúzias de rosas cortadas e engessadas com tinta dourada falsa pegajosa. Você comprou uma fragrância superfaturada que faz você cheirar a orégano e frutas cítricas combinadas. Hum, combinação estranha. A questão é que o encontro dos seus sonhos está marcado. Mas e se você quiser mostrar ao seu parceiro que está interessado por meio de uma linguagem corporal simples ou, ouso dizer, gestos românticos além de apenas um extravagante buquê de rosas. Bem, aqui estão seis gestos sedutores que a maioria das pessoas acha irresistíveis. Número 1, mantendo o próximo. O quão perto você está do seu parceiro pode afetar a rapidez com que seu vínculo pode crescer. Você não deve apenas trabalhar para se tornar emocionalmente próximo, mas também fisicamente próximo, especificamente um pouco menos de um metro de distância. Quando você está namorando alguém pela primeira vez, este é um bom espaço para manter se você quiser mostrar que está interessado. Aproximar-se significa que você está entrando na zona reservada para os amantes, muitas vezes apenas parceiros íntimos. Amigos próximos e familiares se sentem confortáveis a menos de um metro. Número 2, olhar ou não olhar. O psicólogo social Michael Argili foi um dos primeiros de sua profissão a estudar como homens e mulheres se olhavam. Normalmente quando alguém se sente atraído por alguém, pode dar uma olhada por trás do ombro ou olhar em sua direção. Assim que o outro os notar, eles desviarão os olhos na esperança de não notar o olhar. Você pode tentar saber se sua paixão gosta de você observando pelo canto do olho, se eles decidem ou não olhar para trás ou podem estar tentando evitar olhar para você também. Ou eles estão apenas se perguntando por que você está olhando para eles. Número 3, incline a cabeça. Vários estudos mostraram que quando alguém inclina a cabeça para um lado quando o outro está falando, eles estão interessados no que eles têm a dizer ou simplesmente na própria pessoa. Se você causou uma impressão em alguém, eles podem apenas inclinar a cabeça, mostrando abertura em relação a você. Ou se você quiser parecer mais atraente, pode apenas inclinar a cabeça. Em um estudo, rostos femininos foram classificados como mais femininos e atraentes quando inclinados para baixo. Os rostos masculinos foram vistos como mais masculinos quando inclinaram a cabeça para cima. Quando se tratava de homens, não havia constante, já que os rostos masculinos atingiam o pico na escala atraente quando ligeiramente inclinados para baixo. Então vá em frente e incline a cabeça um pouco para o lado, dê a sua paixão com aqueles grandes olhos de cachorrinho. Isso pode apenas torná-los mais atraídos por você. Número 4, demonstre afeto com o toque da palma da mão. De acordo com John Navarro, um veterano de 25 anos do FBI, o toque total da palma da mão é a melhor maneira de demonstrar afeto. Navarro serviu no programa de análise comportamental da Divisão de Segurança Nacional e em seu livro, Louder Dan Wardes. Ele comenta que exatamente como tocamos os outros é determinado por nossos sentimentos por eles. Ele observa que o toque total com a palma da mão é considerado caloroso e afetuoso, enquanto o toque com a ponta dos dedos revela menos afeto. Então, se você for segurar a mão deles, segure a mão, palmas das mãos juntas, dedos entrelaçados. A menos que eles deem as mãos para o outro lado, entrelace os dedos e não entrelace os dedos. Número 5, exponha seus pulsos. Chocante eu sei, os pulsos. Algumas pessoas pensam que seus pulsos são um sinal de que você gosta de alguém e está se abrindo para eles. Nosso pescoço e pulso são algumas das partes mais vulneráveis do nosso corpo. Portanto, se o seu parceiro colocar as mãos sobre a mesa com o pulso exposto, eles podem estar apenas se abrindo para você. Alguns até pensam que você está essencialmente disponível quando segura o pulso direito com a mão esquerda. Mas quando você segura o pulso esquerdo com a mão direita pode ser hostil. Exponha o pescoço e os pulsos com cuidado. Quem sabe, talvez um anole predador salte das sombras e pegue você. Vulnerabilidade. Número 6, lembre-se dos gestos do seu par. Se você quer que seu parceiro goste de você, é importante permanecer fiel a si mesmo. Mas imitar os gestos de seu parceiro pode apenas mostrar a eles que você está interessado neles. Quando inconscientemente espelhamos os movimentos ou gestos de outra pessoa. Isso é chamado de efeito camaleão. Talvez você já tenha ouvido falar. Já foi explorado em vários estudos e basicamente pessoas gostam de si mesmas. E quando gostamos de alguém, podemos começar a adotar alguns de seus gestos inconscientemente. Então, se você não pode dizer se seus parceiros estão interessados, veja se eles estão adotando alguns de seus gestos. E se você estiver imitando seus gestos, eles podem não ser capazes de resistir a si mesmos. Então, quais gestos você experimentará? Você já achou esses gestos irresistíveis? Ou talvez você não tenha percebido o tempo todo. Compartilhe conosco nos comentários abaixo. Se você achou este vídeo útil, não se esqueça de clicar no botão curtir e compartilhar este vídeo com alguém por quem você tem uma queda. Inscreva-se no Psicologia Animada e como sempre, muito obrigada por assistir.